Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou trazer o resultado do nosso crescimento durante um mês Fazendo o projeto Enrolados Eu mostrei aqui pra vocês as 4 semanas Mostrando todo o processo que eu fiz Seguindo o cronograma capilar E hoje é o vídeo final mostrando o resultado, gente E eu estou bem ansiosa Vamos descobrir aqui junto o quanto que o cabelo cresceu, gente, durante um mês Mas antes eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram Que é arrobaoficialjessicabraga Lá eu compartilho um pouquinho do meu dia-a-dia de mãe E também um pouco da rotina de cabelo com vocês, tá bom? Me segue lá, o link vai estar aqui abaixo Sem mais delongas Botei minha blusinha aqui E agora vamos ver o quanto o cabelo cresceu E a minha marcação tá aqui, ó Soltei meu cabelo aqui Tá desembaraçado E agora vamos ver aí Eu tinha pego Uma parte da nuca na primeira vez, né Que eu medi Que é a mais baixa Essa E olha o quanto o cabelo cresceu, gente Vou até remarcar aqui de novo E a outra parte que eu tinha pego foi aqui um pouco acima da nuca Gente, olha isso Olha essa diferença, gente Cresceu dois dedos Dois dedos em um mês, gente Que o cabelo cresceu Eu já tinha notado Mas eu não sabia que tinha sido tanto, gente E olha a importância aí de cuidar do cabelo certinho Pra vocês que ficam aí buscando Crescimento através de produtos caros Gente, segue o cronograma capilar Direitinho que vocês vão ter um resultado legal Vocês viram que eu usei produtos bem acessíveis No início do projeto Vou até deixar o link aqui pra vocês assistirem Quais foram os produtos que eu comprei E eu gastei pouquinho, gente E se eu continuar assim nesse progresso Meu cabelo vai ficar até Aonde eu quiser Até o final do ano, gente Que eu quero na cintura, né Então, eu vim contar pra vocês aqui Além do crescimento O que eu obtive durante esse um mês Meu cabelo, ele tinha um aspecto muito ressecado Eu sentia que na hora que eu hidratava E finalizava Naquele momento ali Meu cabelo tava brilhoso Tava macio Mas depois que ele secava Ele ficava bem áspero Ficava bem opaco, sabe Então depois que eu comecei esse projeto Hoje eu vejo que depois que eu finalizo o cabelo Ele continuou brilhoso e macio E até agora aqui, ó Ele tá sem creme E ele tá todo macio, gente Não tá frisado, olha Se fosse antigamente Ele já ia tá assim Todo espanado, sabe Então o cabelo mudou completamente, gente Eu consegui notar isso Eu consegui notar que meu cabelo também Ele fica mais tempo sem creme Porque meu cabelo sem creme Era outro cabelo Ele ficava todo frisado Agora não Ele continua cacheado Olha Isso aqui é uma evolução, gente Muito grande Que vocês não tem noção E outra coisa que eu consegui notar É que quando eu passo produtos no meu cabelo Ele absorve melhor Ele fica emoliente Ele fica molinho, sabe Dá pra mim ver que o produto tá penetrando Da forma correta Então isso também é outra coisa, gente Porque só cabelo cuidado Que acontecem essas coisas E agora eu vou mostrar pra vocês Os produtos que foram os meus aliados Eu usei o shampoo e condicionador Da SOS Bomba Só que o frasco do shampoo Acabou já Aí o Bernardo sumiu Ainda estou à busca desse shampoo aqui na minha casa Mas eu só tenho o frasco do condicionador Que também já acabou Em um mês deu pra usar bastante Lavando três vezes na semana Usei esses dois cremes aqui Da Scala SOS Bomba E da Keraform Óleo de rícino Usei também esses dois cremes aqui Esse daqui é uma argila branca Da Novex E esse daqui é o creme de bambu Da Pantene Também usei esses dois aqui Esse daqui é um óleo de coco Da Skaf E ele rende bastante O meu ainda está aqui E eu usei esse tônico daqui Que eu já acabei com tudo Esse é o tônico Bomba Da Skaf também E também usei essas ampolinhas daqui Pra potencializar as hidratações Vitamina A E queratina E por último Que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês Eu usei uma carga de queratina Que era numa embalagenzinha assim Vocês voltando os vídeos do projeto Vocês vão ver como ela era Quanto que foi Eu contei tudo pra vocês E uma coisa também que eu notei Que meu cabelo parou de cair muito Meu cabelo Qualquer momento que eu passava a mão assim Ele já estava caindo Agora ele não cai mais Ele só cai na hora que eu vou desembaraçar Que eu passo shampoo Porque é normal, né? Cabelo tem que cair Mas não em excesso Porque isso não é normal Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do projeto Espero que vocês sigam também Do jeitinho de vocês Usando os produtos que vocês tiverem em casa Me marca no Instagram Me conta aqui Se você também está seguindo Tá bom? Então é isso, gente Espero muito que tenham gostado de tudo Beijos e até o próximo Tchau Tchau